Muito, muito feliz, sabe? Feliz demais, 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 demais. Não tem nem como agradecer, sabe? Não tem? A Deus, a meus seguidores, a, sei lá, o universo, a meus pais, a minha vila, a todo mundo, sabe? Ei, pô, nosso programa, pô, a vila, entendeu? Quem diria, Mário? Tá doido, eu diria, sempre disse. Bichinho, hoje vamos pocar aquela audiência de uma maneira que eles nunca viram, em nome do Senhor. As 22 horas serão um programa atrás do outro, serão dois programas, um atrás do outro, certo? Eles vão exibir dois episódios hoje, então assistam o Multishow e assistam. Obrigado. E aí, já vão comprando aí a pipoquinha, viu? Já vão comprando pipoca, que hoje tem a estreia do programa do Preitinho no Multishow. Gente, o programa tá a coisa mais linda do mundo e hoje, no primeiro episódio, vocês vão se surpreender, tá bom? Lembra do nosso beijo que a gente deu? É hoje que a gente mostra pra vocês, em primeira mão, como tudo aconteceu. Hoje também tem os votos, renovação dos votos dos meus sogros, que é muito mais pra vocês, tá bom? Então vai ser tomba de xereca, vamos embora, quero ver todo mundo assistindo, vai ser surra de audiência. E se preparem, viu? Que tem muita coisa que vocês vão se surpreender. Um maribono no banheiro, minha gente. Menino, já levei uma picada de maribono. Olha que ele sai daqui. Já levaram a picada de maribono, que é o começo do meu rosto, ó. Inchado. Sai. 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 Sai, sai. Sai, sai, sai. Ai, ai. Eu o pavô, ai. Ai, ai, ai. Cadê ele? Vai lá. Mata, maribono. Mata, maribono. Mata ele. Ai. Matei. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL